A seta doida Maze, tá doido Isso aí, galera, tamo aí Essa aventura aqui, esse lugar bacana, essa ponte, construída lá no tempo das trevas. Tem a plaquinha ali, ó, no nível. O tempo, a época foi construída, quem construiu. São Railway Heritage Trust. Em inglês, hein? O professor fala aqui, né? Já, aí tem outro que, ó, isso aí. Sim, sim. É, não estudaram. Sim, sim. O que está orado? 90, ele está 90, ele está 90, ele está 90. O que está pronto? Eita de boa Já estragou já É irado Correuzinho aqui agora Olha Ali tem a continuidade da ponte Ali como vocês podem ver E vai até lá no fundo Falando que a gente estava um minuto atrás Olha o povo chegando E ali tem esse corrigozinho Esse aí Portãozinho Já tem um escapando E já tem dois já que escaparam Tamo aí E 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 aí Legenda por Sônia Ruberti